A recuperação fiscal é muito importante, mas ela precisa ser revista urgentemente, por quatro pontos em especiais. Primeiro, a gente está deixando de pagar uma dívida de cerca de 8 bilhões de reais por ano, mas daqui a cinco anos essa dívida vai passar para 42 bilhões de reais, ou seja, vai virar uma dívida impagável. Se a gente não consegue pagar hoje 8, imagina se o Estado terá condições daqui a cinco anos de pagar 40 bilhões de reais. Então essa renegociação tem que ser feita nesse sentido. Segundo, a gente precisa fazer concurso público, principalmente na área de educação e de saúde. São essenciais para que a gente possa voltar a prestar um serviço de qualidade para a população. E outra coisa, a gente precisa voltar a valorizar o servidor. Não dá para ficar mais cinco anos sem reajuste e recomposição salarial. Então por isso também a gente precisa rever esse aspecto do regime de recuperação fiscal, porque é insustentável. E por último, manter a CEDAI. Em hipótese alguma a gente vai poder permitir que a CEDAI seja privatizada e vamos tirar isso também nessa renegociação que faremos com o governo federal. Tudo isso que a gente está falando já está acertado com o Ciro e se Deus quiser ele vai ser o próximo presidente e a gente não vai ter que se preocupar com isso. Não tenha dúvida. A gente tem que potencializar, por exemplo, as barreiras fiscais. Hoje a gente tem cinco barreiras fiscais, mas não consegue fazer a execução total do seu serviço. A gente só tem um scanner. Nós vamos investir em inteligência e tecnologia para poder equipar todas as barreiras fiscais e fazer as barreiras móveis, por exemplo. Além de todo o processo da Secretaria de Fazenda para poder aumentar a arrecadação. Mas eu quero insistir na questão da barreira fiscal porque ela vai ter um papel importantíssimo no processo. A gente perde hoje cerca de 35 bilhões de reais por ano com sonegação de impostos e entrada de contrabando no nosso estado. Se a gente conseguir 10% desse processo, a gente está falando em 3 bilhões e meio de reais, que vai ser o suficiente para poder repor todo esse investimento que está sendo feito na compra de equipamentos, no chamamento dos servidores e ainda vai fazer uma caixa, um caixa extra para que a gente possa ajudar nessa questão da crise do estado do Rio de Janeiro. Olha, essa é a prioridade do meu partido. Eu tenho muito orgulho de ser o candidato do PDT e estar aqui representando o Brizola e Darcy Ribeiro. Como eu disse, a primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com os postos de vistoria do Detran e essa economia de mais de 200 milhões de reais do custo dos postos de vistorias vão ser transformadas em contraturno para 500 escolas existentes se transformarem em escolas de tempo integral. Em paralelo a isso, eu comentei anteriormente que nós gastamos 80 milhões de reais para manter prédios alugados que não servem para nada e serão todos entregues no primeiro dia. Com esses 80 milhões de reais, nós vamos implementar um programa de reforma nas nossas escolas. Como eu disse, a gente só vai construir escola depois de ver todas as outras reformadas em condições de receber com dignidade os nossos profissionais de educação e os nossos alunos também. Então, nesse contraturno, a gente vai avançar com atividade esportiva e cultural, com reforço escolar, com psicólogo e assistente social para poder identificar e tratar as vulnerabilidades de cada jovem ou criança e que a gente possa também fazer uma parceria com a Faietec para ter a qualificação profissional e o atendimento médico e odontológico, que vai ser muito importante também. Agora, o mais importante frisar e relembrar o que Darcy Ribeiro falava na década de 80, de que se não investisse em educação, os próximos governantes não teriam dinheiro para construir tantos presídios. E por isso, os nossos presídios estão superlotados e por isso tem mais de 30 mil mandados judiciais que às vezes não acontecem por não ter onde colocar esses presos. Mas quando a gente vai analisar quem são esses presos, a gente vê que 65% deles não concluíram o ensino fundamental e que 83% dos menores infratores que deram entrada esse ano no Degase abandonaram a escola nos últimos dois anos. Isso é a prova que o Rio de Janeiro hoje, que o governo do Estado é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado, por não conseguir reter os jovens, por não conseguir gerar oportunidade para que essa criança de hoje não seja o marginal de amanhã. E por isso a importância da gente focar e garantir o investimento em educação, que vai ser a primeira conta que o governo vai pagar. Garantir o do a décimo, não só das universidades, mas de toda a estrutura educacional, a Faiatex, a Sierge, o Sino Médio, enfim. Enfim, toda a educação vai ser paga primeiro para que a gente possa avançar depois nas outras coisas que também são muito importantes no Estado. Sem dúvida, como eu disse, educação e saúde serão prioritárias nos primeiros concursos que estaremos colocando no Estado, porque a área de segurança pública já tem o concurso realizado e a gente tem só na Polícia Militar 4.500 profissionais que já podem ser chamados de imediato. Então, a primeira medida é fazer uma política de reposição de efetivo. A gente perde 1.500 policiais militares e 1.000 policiais civis todos os anos. A gente precisa repor esse efetivo, começando no primeiro ano, não com o número que eu gostaria, mas garantimos pelo menos os 1.500 policiais militares e os 1.000 policiais civis. E nos próximos anos, além da reposição, a gente vai tentar avançar no número para que possa reverter essa diferença histórica de falta de efetivo dentro das corporações. Segundo lugar, a gente vai dar condições de trabalho para os nossos policiais. Tem que ter um armamento próprio, tem que ter um colete próprio, tem que ter uma viatura que funcione. Nas delegacias tem que ter o mínimo de estrutura necessária para poder trabalhar, porque você vai hoje lá numa delegacia, você não consegue nem registrar uma ocorrência porque não tem papel. Então, vamos dar condições de trabalho para os nossos profissionais, investir em inteligência e tecnologia para fazer monitoramento, para implementar o software de reconhecimento facial e de placa. Então, o problema da saúde é gestão. Esse eu acho que é o exemplo mais claro desse processo. É claro que a gente tem que exigir e garantir o investimento mínimo constitucional de 12%, mas o que a gente precisa fazer na saúde, primeiro, é valorizar os nossos profissionais, fazer uma transição com um concurso público para não ficar tão dependente das OS. A gente precisa dar condições de trabalho para que ele chegue no hospital, o médico tenha lá a medicação para poder passar para as pessoas, tenha lá os instrumentos para poder fazer uma intervenção cirúrgica. A gente precisa viabilizar a questão das consultas de especialidade, que você não tem acesso hoje no nosso estado. Se você quiser uma consulta com ortopedista, com gastro, com cardiologista, você tem uma dificuldade enorme. E se for preciso, num primeiro momento, até a gente repor todo o nosso quadro, fazer uma parceria com a iniciativa privada de contratar essas consultas, que nós faremos também, mas o mais importante é a fiscalização do processo. O que aconteceu no Hospital Getúlio Vargas, com aquela senhora que morreu por emissão médica, isso aconteceu pela não presença do estado naquele hospital. Tanto o secretário, quanto o governador e todo mundo da Secretaria de Saúde precisa se fazer presente nas unidades, porque, como eu disse, a gente vai valorizar o servidor, vamos dar condições de trabalho para ele, mas a gente vai estar ali fiscalizando e cobrando que ele atenda a população com dignidade. Não tem como acabar nas OS, porque a gente precisa respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Mas eu vou fazer concurso público para fazer uma transição pela não dependência das OS, até que ou mudem a lei de responsabilidade fiscal, ou que a gente consiga aumentar a arrecadação a ponto de não necessitar mais das OS. Legenda por Sônia Ruberti